Bom, olá a todos! Como vocês sabem, eu já fiz alguns vídeos, só que eu não estava querendo muito aparecer, né, porque eu estou começando agora, ainda um pouquinho de vergonha, mas hoje eu decidi mostrar para vocês, falar a tag me conhecendo melhor. Então tá, eu vou começar para o vídeo não ficar longo. Qual o seu nome? Bom, meu nome é Josi Rezende Meri dos Santos. É, esse é meu nome. Onde mora? Bom, eu moro na Itália, já tem seis anos que eu estou aqui na Itália, e é isso, moro em Itália, na Itália, em Mântula. Estado civil? Bom, meu estado civil é casada, já tem cinco anos que eu sou casada. Então eu sou casada. Tem filhos? Sim, tem uma filha, ela vai fazer três anos, uma menininha, e ela se chama Lohainen. Comida favorita? Difícil, né? Mas a minha comida favorita, que eu mais gosto, que eu não rejeito nunca, acho que é pizza, uma coisa de comer, comida boa. Boa. Boa que aqui na Itália a gente fala quando, ah, não sei, aí a gente fala boa. Quando vocês vêm falando boa, vocês já sabem o que é. Então é pizza a resposta. É, comida que menos gosto, que eu menos gosto, que eu menos gosto, que eu menos gosto. Ai. Eu acho, não sei se é beterraba, acho que é beterraba. É. Bebida que mais gosto, suco natural. Qualquer um que seja natural é tão gostoso. O gosto, saber que você tá bebendo uma coisa natural, nada difícil, é maravilhoso. Suco natural que eu mais gosto. É, o que eu menos gosto em... O que menos gosto em si... Vixe, é difícil, tem tanta coisa que eu não gosto em mim. Vixe. Mas eu acho que o que eu menos gosto, eu acho que é a minha orelha. É, um pouquinho assim, de abano. Então, deixa aqui escondidinha. Poucas pessoas sabem disso, mas deixa aqui melhor... Faz de conta que ninguém viu, ninguém ouviu, tá bom? Então, o que eu menos gosto em mim é a orelha. Qual o seu sonho? O meu sonho... O meu sonho é ser feliz com o meu esposo, com a minha filha, a minha família, ser feliz. Eu acho que é isso, o meu sonho é ser feliz. Eu acho que... Acho que é isso que eu mais quero, ser feliz. Acho que é isso. Seu pior defeito. Vixe, meu pior defeito? Meu pior defeito? Eu acho que meu pior defeito... Eu acho que eu sou chata. Sou chata. Algumas pessoas me falam, minha irmã, minha prima, falam que eu sou chata. Mas eu tento ser legal, mas eu sei que eu não sou legal. Eu acho que eu sou chata. Eu acho que é isso. O que é mais importante em uma pessoa? Bom, o que é mais importante em uma pessoa... Com certeza é o que ela é por dentro. A humildade. A humildade de uma pessoa. A coisa mais linda que eu admiro é a humildade de uma pessoa. Que tipo de filme gosta? O que eu mais gosto é filme de comédia. Ah, então tá. Vai ser o primeiro. É o filme de comédia que eu mais gosto. Não pode falar dois, né? Eu gosto muito de filme gospel também. Porque ela ainda tá me divertindo. E eu acabo me edificando também. Por exemplo, filme gospel sempre traz uma mensagem em cada filme. Mas então é gospel e comédia que eu mais gosto. Estação que você mais gosta é inverno. Amo. Por quê? Porque eu sou muito, sou muito. Então o que eu mais gosto é inverno. Que eu não sou nada. Fico com frio tremendo. Mas o que eu mais prefiro é inverno. Melhor coisa. Quantos irmãos você tem? Tenho dois irmãos. Tenho uma irmã que se chama Elisângela. Um beijo pra ela que ela tá lá no Brasil. E tenho meu irmão Emerson que mora lá no Brasil também. Um beijo pro meu irmão. Amo muito eles. Prefere doce ou salgado? Salgado. Amo coisa salgada. Não gosto muito de doce. Eu gosto de coisa salgada. Animal que mais gosta e menos gosta. Ai, o animal que eu mais gosto. Acho que cachorro. Ai, eu tenho dó de cachorro. Sei lá. Eu sou muito boba. Acho que eu mais gosto de cachorro. Que eu menos gosto. Ai, pode ser qualquer um. Eu não sei. O que eu menos gosto. Sei lá. O animal. Barata. Boa. Barata. Pode ser. Sei lá. Eu não sei. Que tipo de música que você mais gosta? Evangelica. Gospel. Eu gosto. Porque fala sobre amor. Fala sobre paz. Sobre alegria. Ai, eu gosto de Evangelica. O tipo de música é Evangelica. É gospel. Eu acho que é isso a minha resposta. Bom. Mas eu acho que é isso. Bom, eu acho que eu consegui responder todas. Eu peguei essas perguntas aqui lá no canal da Farquille. Eu acho que tá faltando umas três aqui que eu não soube responder. Que é o time de futebol que eu só que eu não torço pra ninguém. Eu nem coloquei. E mais eu acho que uns dois lá. Não sei. Bom, é isso. Então, eu quis fazer esse vídeo pra me apresentar pra vocês. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham me conhecido um pouquinho. Bom, eu acho que é isso, né? Acho que é isso. Então, tá. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, se inscreve. Ou se quiser perguntar alguma coisa, comenta ali embaixo que eu vou responder. Então, é isso. E tchau pra vocês.